Em três, processo para 8.500, 51.09, 2011, 90. Reajuste de trabalho no áudio de 2012 da empresa Rio Grande Energia S.A. A partir de 19 de junho de 2012. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Bufino. A RGE, sediada na cidade de Caxias do Sul, estado do Rio Grande do Sul, atende cerca de 1 milhão e 300 unidades consumidoras, e oferece uma receita da ordem de 2,6 bilhões de reais. Em 2011, as tarifas de fornecimento da concessionária foram reajustadas com efeito médio, percebido pelos consumidores, de 6,74%. Em 29 de maio de 2012, o Instituto Daniel decidiu conhecer e dar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela RGE, em face do resultado do seu reajuste tarifário de 2011, onde o principal questionamento apontado refere-se à apuração do subsídio da TUS de fio B das distribuidoras por elas supridas. A RGE encaminhou a anel proposta de reajuste tarifário anual médio de 9,04%, ser aplicada a suas tarifas de fornecimento de energia elétrica a partir de 19 de junho de 2012. Em 4 de junho de 2012, a SRE emitiu a nota técnica 158, a qual condensa sua análise acerca do reajuste tarifário interno. É o relatório. Procuradoria, se os termos do capítulo do artigo 3º da Lei nº 8.942796, compete a anel homologação do reajuste tarifário, conforme os ditames da cláusula sétima do contrato de concessão. Ao ver da Procuradoria, o processo está em condição de ser submetido à apreciação do colegiado. Consoante demonstrado na nota técnica 158 da SRE, o IRT médio da RGE resultou em 11,51%, dos quais 0,49% correspondente ao cálculo econômico e 11,02% referente aos componentes financeiros. Com a retirada do componente financeiro considerado no processo tarifário do ano anterior, em 2011, cerca de 8,13%, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da RGE, em razão do reajuste tarifário de 2012, será de 3,38%, conforme iluce o quadro abaixo. Então o quadro mostra que por grupo de consumo tem aí o percentual que listou um pouquinho mais no grupo A3 e 69KV, que é um impacto de 0,57, que eu vou comentar mais à frente a razão. Os demais grupos têm um impacto mais ou menos uniforme. A redução desse nível que eu comentei, do A3, se justifica pela maior proporção dos consumidores livres nesse nível. Os consumidores livres sofrem um impacto maior quando ocorrem variações nos encargos Pro-INFA, CDE e CCC, pois esses encargos têm uma maior participação na sua fatura final. Como a CCC teve uma significativa redução nesse reajuste, acabou beneficiando mais fortemente esses consumidores. Para os outros níveis, em alta tensão, a percepção de redução devido à CCC não foi tão forte, pois foi, como existe uma maior proporção dos consumidores cativos, esses também pagam a parcela representativa de custo de energia que teve elevação nesse reajuste. A diferença entre o reajuste médio calculado de 11,51 e o efeito médio percebido pelo consumidor, 3,38, se deve à consideração dos componentes financeiros nas tarifas homologadas no processo de reajuste tarifário 2011 da RGE. No presente reajuste, o percentual médio do IRT econômico foi de 0,49, dos quais 0,86 dizem respeito à variação dos custos da parcela A e 1,35, atualização da parcela B. No IRT econômico foram adicionados componentes financeiros, que eu já comentei, eleva a 11,51 e depois retirado do ano anterior de 8,13, que fecha então nos 3,38 impacto médio que eu já também mencionei. Aí na sequência vem aquele quadro que decompõe o valor do IRT, na penúltima coluna aí, dá para notar que o conjunto dos encargos, exemplo dos outros processos que já deliberamos na reunião de hoje, tem uma composição aqui de menos 2,39 pontos percentual no IRT, fundamentalmente pela redução da CCC. Os custos com transporte não têm grande variação, de apenas 0,66, e a compra de energia, nesse caso, não teve também impacto significativo, foi de apenas 0,86. O que leva ao IRT econômico de 0,49 e o que é muito significativo na RGE são os componentes financeiros, fundamentalmente o conjunto de subsídios que existe na área de concessão da RGE, em especial o subsídio para cooperativas, que aí tem entre o ajuste da previsão e o novo valor, 8,34 pontos percentuais da tarifa, aí nessa tabela dos financeiros, diz respeito a esse subsídio para as cooperativas. também tem um impacto importante, subsídio e reversão da previsão consumidor livre, fonte incentivada, também em 2,76. E outro percentual também da questão da TUS de FIUB, das pequenas distribuidoras supridas pela RGE. Então tem um conjunto aqui muito grande. Só que o que entra nesse ano é um pouco maior, mas equivale ao que saiu do ano anterior, então a tarifa não se altera muito, fica em regime esse subsídio na tarifa. Com relação a parcelar, tem uma variação dos custos da parcelar, que representa 68,98% da receita econômica da concessionária, participação de 0,86% negativa em 0,49% do IRT econômico. Decoa principalmente do seguinte sítio. Aí está explicadas as variações, o custo de energia, provavelmente Itaipu, que tem alguma variação em função do comportamento do dólar. Tem aí uma explicação que não tem nada muito significativo. Custo de transmissão também, tem um impacto que eu já comentei anteriormente, 0,66% no IRT. E os encargos setoriais, também que eu já comentei, que o mais impactante é a CCC. Parcela B, então, para atualizar a parcela B, considerou-se a variação acumulada do IGPM, que foi no período de 4,26%, relativo ao período de junho, 2011 a maio de 2012, que subtraído o fator X de 0,25%, resultou em 4,51%. O valor do componente Xe para o atual ciclo tarifário da RGE foi fixado em 0, no segundo ciclo de revisão tarifária. Então, o X aqui, total, diz menos 0,25. Aí, na sequência, vem aqueles gráficos que mostram a composição do valor final do preço da energia sem e com os tributos, que também segue a tendência normal de ter uma fatia importante aqui que é representada pelo ICMS, PIS e COFINS. O custo da energia, 35,2%, no gráfico que consideram com os tributos, e a parcela B, o custo da distribuidora, 22,6%. Os componentes financeiros, como já comentei, é muito impactante aqui o item 21, na linha A, subsídio, reversão e previsão das cooperativas de edificação rural em relação aos descontos concedidos às cooperativas de edificação rural, foi reconhecido no atual reajuste tarifário da RGE, um componente financeiro provisório de 217 milhões de reais. Esse é o tamanho do subsídio. A versão da provisão consumidor livre, fonte incentivada, também tem um impacto importante, 72 milhões de reais. Conjunto de todos os subsídios reconhecidos na tarifa da RGE, perfaz então esses 326 milhões de reais, que representa 12,52% da tarifa. é um dos subsídios mais altos que tem na tarifa da distribuidora, é o caso da RGE. Importante destacar que, devido à consistência, inconsistências encontradas pela SFF, nos dados apresentados em relação aos financeiros, de subsídios e garantias financeiras, tais valores estão sendo considerados em caráter provisório, dando-se os valores preliminares fornecidos pela empresa, devendo ser revistos no reajuste tarifário de 2013 da distribuidora. Então, aqui não houve condições de validação pela SFF dos dados compõe os financeiros, está se considerando, mas dando carinho de provisório, será validado no curso do próximo período tarifário, e no IRT de 2013 será ajustado, se for o caso. Tendo em vista o disposto na resolução normativa 472 de 2012, que estabeleceu nova metodologia de apuração do custeio da diferença mensal da receita das concessionárias e permissionais de distribuição, decorrente da aplicação da tarifa social de energia elétrica aos consumidores integrando a sua classe residencial baixa renda, considerando que, conforme consta do anexo 3 da referida resolução, a RGR pertence ao grupo A, lá foi estratificado por grupo, correspondente a distribuidoras classificadas no ranking de tarifas B1 residencial. Nas posições de 1, da primeira, a 45ª, maiores tarifas, não foi contemplado nesse IRT, o componente financeiro denominado revisão subsídio baixa renda, previsão subsídio baixa renda, visto que no próximo período de referência contratual da RGE, toda a sua DMRI será integralmente custeado com o recurso da CDE, ou seja, todo o subsídio por baixa renda será custeado pela CDE e não haverá o subsídio cruzado dentro da própria área de concessão. Também foi apurado o ajuste compensatório correspondente à revisão da previsão subsídio baixa renda, considerado o processo de reajuste anterior da RGE. A sua substituição pelos valores definitivos apurados e validados pela SRC, o valor positivo resultante foi de R$ 6,032,000,000, deverá ser custeado integralmente com o recurso também da CDE. comparação entre o IRT proposto pela concessionária e calculado pela área técnica, que tem uma pequena diferença que está explicada, a questão da CCC, a questão da energia também de Teipu e outros itens. Passa o dispositivo. Diante do expulso, considerando o que consta do processo 48500-005-109-201-190, voto pela emissão de resolução homologatória na forma da minuta anexa com o objetivo D. homologar o reajuste tarifário anual a ser aplicado às tarifas da RGE a partir de 19 de junho de 2012, que representa um efeito médio de 3,38% sobre as tarifas atuais, sendo composto pelos índices que eu já expliquei, do IRT econômico e os financeiros. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, estabelecer os valores da taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica e da receita anual referente à instalação de conexão, homologar as tarifas de suprimento da RGE para o Departamento Municipal de Energia Elétrica de Putinga e para as distribuidoras supridas, Lemei, Eletrocar, Hidropan, Muxo Energia, com vigência a partir de 29 de junho de 2012. Aprovar os valores da cota anual da CCC Sistema Isolada e da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e de energia de reserva para o período 19 de junho de 2012 a 18 de junho de 2013. Por último, estabelecer o montante a partir do qual a diferença mensal de receita deverá ser custeada com recurso proveniente da CDE. Eu voto. Em discussão? Em votação? Volto com o relator. Também voto, Maruco. Também voto com o relator. O relator decidiu homologar a justificação do nosso aplicado de tarifa da RGE a partir de 19 de junho de 2012 que representa o efeito médio de 3,38 sobre as tarifas atuais. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição estabelecer o valor da taxa de fiscalização do serviço de eletricidade e homologar a tarifa de suprimento da RGE para o Departamento Municipal de Energia de Putinho e para as distribuidoras de EMEI, Eletrocar e Dropan e Muxo Energia com vigência a partir de 29 de junho aprovar os valores da cota de CCC e estabelecer o montante para o caso de diferenças mensais de receita deverá ser custeado com recurso proveniente da CDR de conta de aplicação da tarifa social. e Muxo Energia de CCC e Muxo Energia